Fala rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos trazer um dilema hoje aqui, moto esportiva, moto de maior cilindrada É confortável? Ou se você comprar você vai tomar no cu com dor nas costas e caralho a quatro? Mano, seguinte, tem aquelas e tem aquelas né véi Questão das 600 mano, a moto, a Hornet, a XJ, uma motinha boa de conforto tá ligado? Banco bom, moto bem confortável véi Deixa eu fechar a viseira que peguei pista aqui A Hornet na rodovia rapaziada, é uma motinha que você vai confortável, que você vai tranquilo ó Ó, ó o tanto que eu tô acelerando, pra você dizer que eu não tô mentindo ó Tirei a mão, só um totalzinho Se você for nessa tocada aqui véi Você vai embora, não precisa trocar nem de marcha mano De verdade mesmo Você põe a sextinha, a quentinha ali fi Você viaja tranquilo na sua Véi, sem erro nenhum mano Motinha confortável, de fato velho O banco dela é um banco bom, macio É, a posição de pilotagem dela, por ser naked Você anda mais retinho, tá ligado? Você anda com a jogadinha pra frente e anda Porque querendo não, a moto é uma moto grande, a motinha é mais esportiva né Só que a única coisa, você vai ter que manter a sua postura, tá ligado? Mantendo a sua postura, você não vai ter dor nas costas Não vai doer o braço aqui ó É tranquilo de tudo mano Motinha boa pra parar véi, pra andar assim tranquilo Boa pra dar uma esticada também Responde bem, acelerador A moto sensacional velho Tanto Hornet quanto XJ São duas motos véi Que responde muito bem, tá ligado? É esquisito o conforto né Caralho velho, olha que visão, foguetão Solzinho de fundo, cê é louco velho Isso aqui não tem preço que paga mano De verdade Gostoso demais aí Então rapaziada É, aí o que que entra? A moto a 600, aqui a maioria da 600 mano É naked né velho Aí lógico, vai as R6 e tal Aquelas lacinhas São menos confortáveis Porque é uma pegada super esportiva né Já é carenada e tal Mas não tem o que reclamar dessas motos aqui não mano Motinha na mão, tá ligado? A Hornet ela não é uma moto bruta, saca? Ela tem uma saídinha mais leve Um pouquinho assim, mais tranquila Só ela abre mesmo depois de um determinado giro, tá ligado? A XJ já não A XJ já entrega a potência A potência que ela tem que dar Em baixa, tá ligado? Só que em alta a moto não desenvolve mano Não é uma motinha caneluda, tá ligado? Ou seja, a XJ vai bem mesmo na cidade, tá ligado? O Hornetão vai se sair melhor na pista Vai se sair muito bem também na cidade Porque querendo ou não é a 600 né véi? Mesmo sendo um pouco mais manca de baixo, tá ligado? Bom rapaziada O videozinho hoje foi curto Só pra falar que realmente é confortável ou não é confortável véi Olha a posição que eu tô É muito confortável essa moto aqui Então vale realmente a pena, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Se gostou, deixe um like já Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho de notificação Pro YouTube começar a entregar o vídeo pra vocês Assim que eu postar Fechou? Valeu, falou É nóis Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti